Bem, fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje é mais a apresentação do Garmin 4Runner 35, para quem está buscando um relógio com um excelente custo-benefício e recursos funcionais. Esse caso aqui você pode usar para corridas, treinamentos físicos, para a sua pedalada e todos esses recursos podem ser transmitidos para o Strava, conforme a sua necessidade. Aqui no caso da tela principal, como vocês estão visualizando, você tem essa barra aqui inferior aqui embaixo, que é uma barra de marcação de caminhada. Então ela vai marcando quantos passos você deu e o próprio relógio gera uma meta para você, de quantos passos no dia ou na semana ele faz um cálculo. E tudo isso é usado base do GPS. Então você acabou a sua pedalada, a sua caminhada, ele registra tudo isso, e você pode compartilhar no Strava utilizando o Bluetooth. Aqui no canto superior direito, a gente apertar aqui, você tem algumas funções principais. Então bicicleta, apertando aqui embaixo você tem a função cardiovascular para treinamento, a função de caminhada, que você pode marcar suas caminhadas coopers ou similares, e a corrida ao ar livre, que também serve para a corrida. Esse modelo não é projetado para natação. Você pode entrar na água com ele com um limite máximo de 50 metros, que ele pode ser submerso. Fora esse limite, ele pode danificar. Aqui na parte traseira, você tem o sensor, opa, olha só que legal. Ele acendeu o sensor, esse sensor é o sensor infravermelho dele, tá? Então ele vai marcar todos os dados cardíacos para você. Aqui na parte do menu, primeiramente, aqui no botão superior, é o botão de ligar e desligar, e também a função de luz, como vocês estão vendo aqui. No botão menor, aqui na inferior esquerdo, ele é o menu. Então, você tem o histórico dos seus exercícios, ele marca até 35 exercícios, no caso. Alarme, você pode programar, ou não perturbar, né, para ele não te vibrar, não fazer nada. Ou encontrar, o caso aqui, o seu telefone, que você pode fazer via Bluetooth, né, quando você sincronizar. A sincronização dos dados, que quando você faz uma pedalada ou similares, você pode utilizar esse recurso. As configurações do menu, que aí entra Bluetooth, sensores adicionais, sensores ANT, se você quiser usar também. E ele volta aqui. A autonomia do equipamento, ela trabalha de dois modos. Você tem a autonomia de 9 dias em modo de relógio, e você tem a autonomia de até 13 horas em modo de GPS. Isso é quando você está usando na pedalada, na caminhada, na corrida, como você utilizar. Cores adicionais do modelo. Ele tem quatro cores extras. A garantia da Garmin no Brasil é de um ano contra o defeito de fabricação, né, e o produto vai com o carregador incluso, que é acoplado nesta parte aqui. Se você consegue visualizar, ele monta aqui. Então, ele abraça o relógio como se fosse um prendedor. Então, caso você tenha gostado do vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, né, deixe recomendações, feedbacks ou qualquer outra informação adicional. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.